E aí Faz a intro Aqueles canal que abre o Abre o wordpad e vai escrevendo E aí gente, beleza? De Gabriel aqui, estou trazendo um vídeo Aí escreve tudo errado É aquela parada vermelha Que bota quando o vídeo está passando Tá ligado? Vocês o viado Aí gente, está todo mundo full Nós vai no bar Quer dizer, o Thiago está no time, então nós vai perder Ah, eu só dei um soco no Orbis Orbis Vai, 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 vai Um já era Sou boss Então pessoal, eu sou Azin Aí me esqueci o Supremo aí Quem é o cara mais forte da sala aqui? O Danilo Eu só que não Exato O Danilo é o poder aqui da sala Só que não É o poder aquisitivo também Se você ver a conta desse full cast Você vai pagar um pau Sai da Pera Já 37 segundos já Vamos todo um dia fono Olha lá mano Olha lá os caras roubando meus bagulho de aturca Sei lá, dá já Olha lá Tomar no cu, eu mato tudo Ninguém pega nada Eu não ganhei nada Cadê? Eu não ganhei nenhuma conta É, mas você vai ver no mestre lá que você vai dropar Tudo no lendário Mas eu não posso Parece o Thiago roncando Nenuham Ah, você é errado Ah, sim Olha o Danilo dando estocada no ventre O cara sai O cara já apareceu na hora Matei Vai dar estocada no god, você é foda Caralho, não dá não cara Já era Filha da puta, rouba aquilo, caralho Se essa porra ficar legal, eu vou gravar nós jogando PVP mano Vai amor, essa proteção aí pra gente ficar protegido dos mano Sai, esse aqui é o do pai Obrigado NÃO Aê Olha lá, Thiago me imitando, Thiago me imitando, gente ó Caralho Thiago, você me atrapalhou Caralho Desculpa aí Ai, não vou morrer Morre, morre, morre Ah, não vou morrer, morri, caraca lá embaixo Mancada Ninguém quer ficar espancando o moço Olha lá, olha que roupa aqui ó Ah, tomei um golpe do goceiro Morri, morri Ah, vou onar mesmo Caralho, o goceiro deu um foguinho na cara véi Vai nada, aí eu vi o Gabriel usando poção, eu vi As poções vem bem fraquinhas dele Ai, caralho Ó, cai de novo Cai, cai de novo Pois não vai solar véi, na moral Olha no vado que a gente tá fazendo aqui, que feio E Lex no boss é facinho É facinho sim, o boss já tem 150 sangue Não, tá aí o Gabriel Ah, de novo eu morri Fela da... Não vai solar, velho O Gabriel tá gravando Thiago no time é macumba, cara Thiago no... ah não, vamos... ah não, Jesus Thiago no time é macumba Ah, tá bom Pera aí, ó O esquema é esse Quando a gente chegar lá no boss Espera eu tirar a defesa dele E espera o patch Nós não vai solar, né Nós não vai Mano, se eu quer tirar a defesa dele e usar o patch A gente já quebra a defesa dele Aí só todo mundo meter isso aqui nele Danilo, não erre estocada pelo amor de Jesus, tá? Ô Danilo, e só... e só solta o negócio quando eu tirar a defesa dele É, sabe o que é isso, né? Eu tiro Uhum Pelo da agulha, tô falando do Danilo Pelo da agulha, tô falando do Danilo Ah, vai encher agora, ó Quem quer o líder da sala é o Thiago Ah Thiago, pode apertar aqui Ô, Guilherou Não, espera o patch Espera o patch por eu tirar as duas defesas dele A... a do escudo dele, a proteção e o... com o punho da agulha Entendeu? Uhum, entendi Uhum Ó, dois minutos Se a gente soar em... em... três nós é zica Três não Se a gente soar em quatro e dez nós é foda Se eu não morrer, né? É, se eu não morrer, né? Eu também, né? Porque eu sou... Já, jogou já Aí, ó Olha lá, moleque Mata tudo, mata tudo Tinha... 22 de vida Ai, Danilo, ó Puta, né? É uma estocada, é uma bicha mesmo, viu? Eu não mandei uma estocada, não Fez e dez, caralho Vite screen, vite screen, cajão vite screen Caralho, é graalho Aí, ó Roubei tudo seus itens, seus otários Você matou, seu desgraçado Ela me transformou em gágula Ah, viado Matei tudo Caralho Ó lá que eu vou ganhar, ó Que eu vou ganhar, ó Ó Elmo Só ganho o elmo Helms Eu ganhei arma Eu ganhei elmo também, velho Eu ganhei o elmo Eu ganhei arma Te despede, hein Te despede aí Falou, galera Acabou, acabou